No vídeo de hoje eu vou te falar os 5 melhores e mais baratos planos de IPTV legalizados no Brasil pra você assinar em 2024. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. E hoje um vídeo de lista te trazendo os planos mais baratos de IPTV pra você poder assinar no Brasil em 2024. Tem muita opção boa por aqui e o melhor, custando muito pouco. Mas antes eu vou te dar uma dica bem importante. Pra você poder garantir esses aplicativos sem travamentos, é legal você ter um equipamento de qualidade. Eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado uma oferta do Amazon Fire TV Stick, que na minha opinião é o melhor equipamento pra que você tenha os seus aplicativos de streaming e de IPTV baixados e operando da melhor maneira possível. Confere a sua oferta e garanta o menor preço. Galera, a gente separou uma lista pra vocês, portanto, com os IPTVs mais baratos. Muita coisa por aqui vai te surpreender. Lembrando que a gente tá falando de IPTVs legalizados, ou seja, sem problema nenhum com pirataria. A cada vez que eu falar, vai aparecer uma arte pra você mostrando o menor valor, os destaques e o nome do plano, além, logicamente, do preço. Beleza? Vamos lá, então. Começando, lógico, pelo mais barato de todos, que é esse aqui. Se liga só, se você tá procurando um serviço de IPTV acessível, a Zap em Brasil é a escolha perfeita pra você. Anteriormente ela era conhecida como Gigo TV e ela oferece os planos mais econômicos do mercado. Com o plano Lite, que você tá vendo na tela, você paga só R$14,90 e tem acesso a 50 canais. E os destaques são esses que eu tô mostrando pra você, que são os canais abertos. Nesse plano você vai ter acesso apenas aos canais abertos, sem a Rede Globo. Lógico, você vai tá pagando muito pouco. Se você precisar de mais telas simultâneas, existe o plano Lite Plus por R$19,90 e a experiência completa chega a R$109,90 com vários canais. O próximo da lista, em segundo lugar, é o Vivo Play App, que apresenta duas opções. O plano inicial, que você tá vendo na tela, com 60 canais por R$40 mensais e o estendido, com 80 canais por R$60 ao mês. Com a vantagem de você não precisar de uma TV Box, o Vivo Play App permite acesso em até 10 dispositivos diferentes, com até 3 transmissões simultâneas. Independente do plano que você escolher, você vai ter acesso a uma variedade de canais populares, como Discovery Channel, History, ESPN, Sony e muito mais. O terceiro da lista é um velho conhecido, o Globo Play, serviço de streaming da Rede Globo de televisão, que também oferece acesso aos canais da TV aberta e fechada. Enquanto o canal Globo é gratuito, outros como Multishow, Globo e Sport TV exigem assinatura paga. O plano com 21 canais custa R$54,90 ao mês, podendo chegar a R$89,90, adicionando o Premiere à la carte. Depois, embora não seja o mais barato, o Claro TV Plus é a opção mais completa da lista. Com 100 canais disponíveis, olha só, 100 canais, desde os abertos como Globo, Band e SBT, você vai ter também os populares da TV fechada, como Multishow, Comedy Center, Fox Sports, os Sport TVs, por apenas R$69,90 mensais a partir do terceiro mês. Nos dois primeiros meses, você tem um desconto pela metade do preço para você poder testar o aplicativo. E por fim, nós temos o Sky Plus, o serviço de IPTV da renomada TV por assinatura Sky. Anteriormente, ele era chamado de DirecTV Go, oferecendo mais de 90 canais, desde os preferidos das crianças, como por exemplo, o Cartoon Network e o Disney Channel, você também vai ter os mais desejados pelos fãs de esportes, como por exemplo, o Sport TV e a ESPN, além dos canais de filmes, como Star Channel, por exemplo, TNT e por aí vai. Tudo isso vai custar R$89,90 por mês. E nos dois primeiros meses, assim como a Claro, você tem o valor pela metade, custando R$44,95. Lembrando que essa promoção vai até o dia 29 de fevereiro, esse vídeo está indo ao ar, no dia 27. Voltando aqui para mim, eu espero que você tenha gostado dessa nossa lista, trazendo os melhores e mais baratos serviços de IPTV legalizados para você curtir em 2024 aqui no Brasil. Eu escolheria, entre esses três, o serviço do Claro TV Plus, porque ele oferece mais canais e ele tem um preço agradável, custando os seus R$60,00 mensais. Aqui a gente tem opções muito mais baratas, como a Zap, só que apenas com canais abertos, e a gente tem opções mais caras, como o Sky Plus, que vai ser parecido com o Claro TV, mas vai te oferecer menos canais. Eu iria, sem sombra de dúvidas, no plano da Claro. E você, qual plano você tem? Qual plano você desejaria escolher? Vale a pena você sair de um serviço que não é legalizado para um serviço que é legalizado? Dessa lista que a gente te mostrou? Lembrando que aqui nos comentários eu deixei também para você na descrição, perdão, um link com uma notícia que traz detalhadamente todos esses planos, além, logicamente, do acesso a cada uma das plataformas para você conferir mais condições. Faça sua pesquisa, analise esse vídeo e veja o que vale ou não a pena. Lembrando também que eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos de análise desses aplicativos que a gente já fez aqui no Aprendemos Juntos. Todos eles foram testados por nós e a gente deu um veredito para te dizer se a plataforma vale ou não a pena. O IPTV legalizado, ele está evoluindo aqui no Brasil, principalmente o streaming de canais ao vivo, então a gente está vendo muita coisa boa chegando e de qualidade. Lembrando que aqui a gente falou apenas dos serviços mais baratos disponíveis, existem outros serviços que a gente pode falar em vídeos futuros, mas a gente viu aqui que tem muita coisa de qualidade. A gente viu a Globoplay, vimos o Sky Plus, vimos a Zap que está chegando com uma tecnologia anti-delay que é muito boa, mas a Zap aqui em comparação com as outras tem o plano mais barato, mas tem também o plano mais caro, então é uma variedade de opções que eu garanto que você tendo um norte como um vídeo ou uma notícia é melhor na hora de escolher, não é mesmo? Galera, antes desse vídeo terminar, te peço para conferir os links que apareceram na descrição e no primeiro comentário fixado. Te peço também para curtir esse vídeo deixando like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para você. Outra coisa que é muito importante para a gente é a inscrição no canal. Nós já ultrapassamos os 125 mil inscritos e agora vamos em busca dos 200 mil. Sua inscrição é muito importante. Além disso, eu te recomendo assinar o sininho das notificações se você gosta do nosso conteúdo. Dá um clique e aí você vai ser notificado toda vez que eu lançar vídeo novo por aqui no Aprendemos Juntos. Me siga também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo no Rodapé e que estão na descrição e eu te espero em uma próxima. Um grande abraço, valeu!